Polícia Civil prende bando acusado de roubar residências em Goiânia. O grupo era chefiado por uma mulher e contava também com menores. A quadrilha agia com violência. Poliana Chaves Chagas, de 28 anos, é apontada pela Polícia Civil como chefe da organização criminosa que assaltava residências na capital. A mulher, que é estudante de segurança do trabalho, usava o veículo dos pais, um entregador de jornais e uma cozinheira para ir atrás das vítimas. Câmeras de segurança mostram uma das abordagens, o momento exato, a entrada ou saída da vítima da garagem para invadir a residência. O alvo era um casa de luxo, nos setores Jaó e Santa Genoveva. Em um único dia, em um curto espaço de tempo, eles teriam invadido duas residências. Uma única vítima teve prejuízo de 50 mil reais. Josué Jefferson Vieira de Oliveira, de 18 anos, também foi detido. De acordo com a investigação, o rapaz que foi preso no mês passado por assalto estava aguardando julgamento em liberdade. Ele é apontado como parceiro dos crimes. Armados e violentos, aterrorizavam as vítimas que eram feitas reféns. Em razão de ter um menor que participou desse crime, eles serão indiciados por associação criminosa, roubo, majorado e corrupção de menores. Um menor de 16 anos, que também fazia parte do grupo, foi identificado pela Polícia Civil. Mas como não houve flagrante, ele não foi apreendido. Na casa dos acusados, foram identificados e apreendidos vários objetos de vítimas. Mas como não houve flagrante, ele não foi apreendido. Mas como não houve flagrante, ele não foi apreendido. Obrigado.